E hoje foram anunciados os vencedores do prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental na Administração Pública, criado para valorizar ações pró-meio ambiente. Entre os projetos vencedores este ano, está a criação de um minhocário, capaz de reciclar cerca de 20% dos resíduos orgânicos produzidos no edifício da Procuradoria Regional da República, aqui em Brasília. Em Brasília, a Procuradoria Regional da República criou um minhocário, capaz de reciclar os resíduos orgânicos produzidos no edifício. Iniciativa simples que faz a diferença para o meio ambiente. É um sistema balanceado, auto-balanceado, a gente só precisa de colocar o resíduo orgânico numa quantidade, e o dobro dessa quantidade de colocar de papel ou folhas secas, que é para balancear, não pode ficar nem muito molhado, nem muito seco. Então, colocando esse material no minhocário, as minhocas e outros micro-organismos já fazem a decomposição da matéria e isso tudo vira adubo. Esse adubo depois pode ser usado tanto em jardins, hortas. O projeto recebeu o primeiro lugar na categoria Inovação da Gestão Pública, do Prêmio A3P, que reconhece as melhores práticas ambientais na administração pública. Essa é a terceira edição do prêmio, que é entregue anualmente pelo governo federal. Foram premiados os três primeiros colocados nas categorias Gestão de Resíduos, Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Inovação na Gestão Pública. É possível ter convergência de políticas públicas e construir na prática o que é desenvolvimento sustentável para a sociedade brasileira. Uma sociedade cada vez mais em classe média, uma sociedade cujos valores, nós estamos trabalhando juntos duramente para isso, porque esses novos valores da sociedade brasileira incluam no conjunto dos novos valores a sustentabilidade. Uma referência de mudança de comportamento, uma referência de querer crescer mais, se desenvolver mais, mais com responsabilidade e com uma visão mais crítica sobre resultados. A Caixa Econômica Federal também foi premiada. Ficou em primeiro lugar na categoria Gestão de Resíduos, com projeto de logística reversa de cartuchos de impressora. Em média, a Caixa consome 60 mil cartuchos por ano, que agora são encaminhados para reciclagem. Esses cartuchos são entregues à nossa fornecedora de cartuchos, que nos entrega em troca 15 reais. Esses 15 reais, multiplicado pelo número de cartuchos que são levados à reciclagem, permitem com que a Caixa, a partir de um termo de parceria feita com a OSCIP Moradia e Cidadania, que é uma entidade organizada pelos empregados da Caixa, essa entidade possa apoiar projetos em todo o Brasil. A iniciativa da Caixa Econômica Federal evita que sejam lançados na natureza 6 toneladas de resíduos sólidos e 18 mil toneladas de plástico. E aí